Alô pessoal, então, como é que é? Tá tudo bem? Como é que está a correr o vosso fim de semana? Eu estou a correr muitíssimo bem, já tenho o meu almoço, este que vai ser o meu almoço hoje, mas já estou aqui para vos apresentar, quem ainda não sabe, temos disponível em todos os supermercados, em todo lado, este igurte, que está a bombar, que está a dar, e o nick, ultra saboroso, não pode faltar, na pasta do seu filho quando for à escola, como também para si, para comer, depois do prato principal, uma sobremesa, cai muito bem, este igurte é uma delícia, e cai muito bem, em qualquer lugar, a qualquer momento, já sabe, ok? E o nick, ultra saboroso, um igurte, que não deve faltar na sua casa, para si, e também para os seus filhos, se já for pai, e se não é pai, nem interessa, é para si mesmo, em qualquer lugar, cai muito bem, o igurte, hoje está tudo perfeito, menos a minha voz, porque ontem...